Galera, dá uma olhada nesse aplicativo chamado Noxluck Wallpaper. Ele é incrível, conta com os melhores e mais bonitos wallpapers de qualquer série que você goste. Desde os mais baixados a qualquer anime ou série que você pesquisar, que vai deixar seu celular insano com wallpaper Full HD 4K. Além disso, tem outras coisas insanas nesse aplicativo, como wallpaper dinâmico, onde você encontra wallpapers animados e incríveis, fica até difícil escolher qual você vai usar. Para finalizar, você ainda pode utilizar vídeos do TikTok ou mesmo do seu Instagram como wallpaper e eles ficam em formato de GIF. Você pode baixar esse aplicativo clicando no primeiro link aqui da descrição ou pesquisando na Play Store como Noxluck Wallpaper. E se quer deixar seu celular personalizado, é nesse aplicativo que você vai encontrar. Simples, fácil e divertido. Clique e baixe agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos estejam maravilhosamente bem em casa, seguro, cuidando dos pais, dos avós, porque velho é teimoso, não quer ficar em casa de jeito nenhum, fala a verdade. Mais um vídeo de SBS Perguntas Feitas por Vocês, Respondidas por Quem Não Tem Gabarito Nenhum. Enquanto você assiste esse vídeo, uma nova rodada de perguntas está aberta na comunidade do canal. Só clicar no nome do canal e na aba comunidade, já tem um campo lá para você deixar sua pergunta para ela aparecer aqui no vídeo. Ou então, me mande lá pelo Instagram, arroba canal MangaQ. Coloque a hashtag SBS quando me mandar essa mensagem, se não te respondo por lá, ok? O jeito mais fácil de falar comigo é lá pelo Instagram. Então vamos lá responder essas perguntas cabulosas feitas por vocês. E eu sempre começo com a pergunta que tem mais likes. E a pergunta com mais likes que é do Evil Uramesh. Será que a mãe de Ryori, no caso Lady Toki, profetizou que o seu futuro marido seria um forasteiro com aparência de samurai utilizando três espadas? Tudo isso por conta da estranha reação dela ao ver o Zoro e ela revelar a sua identidade sem se preocupar com nada. É uma pergunta tanto quanto curiosa porque eu recebo várias perguntas sobre casais ou shipar casais One Piece. E a galera talvez se esqueça que a gente está falando de uma obra sobre piratas e não sobre estudantes, ok? Definitivamente não consigo ver o Zoro se casando com o Ryori. É o Zoro, ele tem uma ideia na sua cabeça que é, obviamente, se tornar o maior espadachim do mundo. Se eu pudesse colocar algum tipo de casal com o Zoro, a gente já tem formado aqui basicamente com o Tashig, né? Tashig que é uma nerd de espadas e eu acho que seria muito mais possível isso. Agora, complementando, Lady Toki parece que não tem essa premonição de ver o futuro. Toda a profecia que ela colocou dos retentores voltando em 20 anos, aquilo ela está lendo, na verdade, uma carta que o Odem enviou pra ela. Então foi o Odem que descobriu a verdade do século perdido, que Joy Boy voltaria e tudo mais. Passou pra ela que em 20 anos deveria sim voltar esse salvador pra abrir as fronteiras do país. Deu ano e ela utilizaria os poderes dela pra mandar os retentores pra esperarem e ajudarem o país a abrir as suas fronteiras. Então não foi necessariamente uma visão que ela teve, foi uma ligação com a profecia que o Odem descobriu. E como o Odem não poderia estar junto devido a estar preso e ser executado, ela acabou enviando os remanescentes aí pra estar fazendo isso. A gente não tem qualquer indício de que ela pode fazer profecias ou mesmo ver o futuro, ok? Se ela pudesse, talvez ela avisaria o Odem do que aconteceria com ele. E não foi o caso que vimos acontecendo aqui. Bora lá, o Carlos Augusto, Riva, mandou uma aqui que envolve até física na parada, né? Mas ele puxou uma cena interessante aqui do Kid, talvez ser um inimigo natural do Kizaru por conta da sua base de Akuma no Mi. Porque luz são ondas magnéticas e o Kid comeu a fruta do magnetismo mesmo não sendo nomeada. Ele mostrou capacidade de absorver laser de um dos clones do Bartolomeu lá no arco de Shaboud, mais especificamente no episódio 403. Dito isso, é possível que Kid consiga derrotar Kizaru depois de tudo que aconteceu no timeskip, onde obviamente ele ficou mais poderoso. Vamos lá, meu amigo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro que você tem que puxar o que está no mangá e não o que está no anime. Você pode puxar mais ou menos esse confronto do Kid e o Lau versus o pacifista, o PX4, no capítulo 504, 505 e se estende até o 511, se não me falha a memória, que é quando a tripulação é dissolvida por fim, quando o Real Kuma aparece. E lá não temos qualquer tipo de cena envolvendo isso. No anime ficou uma coisa muito interessante, né? Realmente ele usando o seu braço ali feito de armas e tudo mais para dissolver as ondas magnéticas, no caso, a luz. E é uma coisa curiosa que pode ser talvez um prenúncio do seu real poder. Afinal, quem sabe ele consiga, sim. Eu acho que depende muito do nível de poder do Almirante, óbvio, do Haki e do Kid que ele vai estar empregando e do uso do seu fruto. É uma possibilidade? Sim, esta cena não é canônica, não existe no mangá. Mas é um fato curioso que eu achei interessante você colocar isso. E pode ser um prenúncio aí de quem seja realmente um dos inimigos do Almirante Kizaru. Ó, uma do Vitor Lima aqui. Se é possível que o Barba Negra, com toda essa confusão agora e a dissolução dos Sitibukais, tenha se aproveitado que Big Mom está fora de Holy Cake e junto com sua tripulação, acabou indo lá roubar o seu Road Poliglifo e até mesmo capturar o seu território e ganhando vantagem entre os Imperadores. Olha, Vitor, é uma possibilidade que eu consigo ver como muito plausível, apesar de que a fala do Barba Negra, ele disse que ele tinha que se movimentar porque possivelmente a Marinha também começaria a procurar o que ele está procurando também. Eu não acho que a Marinha atacaria Holy Cake. Eu acho que ali ele deve estar falando de talvez recrutar algum dos Sitibukais para o seu lado. Quem sabe o Bug seria incrível. Mas é uma possibilidade muito legal, até porque ele precisa dos Road Poliglifos para virar Rei dos Piratas. E o Katakuri também deve estar se recuperando da sua ferida contra o Luffy e ficaria lá como guardião. E seria incrível ver uma luta aí, mesmo que fora das páginas, a gente apenas imaginando entre Katakuri e o Barba Negra. Dá para a gente ter um pequeno vislumbre do real poder do Tichi. Porque o que acontece? Hoje o maior inimigo que o Luffy já enfrentou, para mim, é o próprio Katakuri. Eu não estou contabilizando o Kaido porque vocês viram o que aconteceu. Se o Barba Negra derrotasse o Katakuri, a gente já começaria na nossa cabeça a calcular. Poxa, ele derrotou o Katakuri, então o Luffy também derrotou. Os dois estão meio que equivalentes ou superando e tudo mais. Eu acho que seria uma ótima forma de mostrar o real poder dele. Mas, na minha concepção, pela frase dele ali, ele está indo atrás de alguma coisa que a marinha também está em busca. Pode ser, quem sabe, Pluton, né? Porque já foi pronunciado que esse navio cairia em mãos erradas, em mãos inimigas. E por isso existem as plantas com o Frank. Como pode ser um dos remanescentes dos Chichibukais. A gente tem o Evil, que é um monstro. A gente sabe que já foi falado que o cara tem o poder do Barba Branca jovem. Acho que é isso. É muita coisa, né? O Oda, ele deixa muita coisa em aberto na nossa cabeça. E você pode imaginar mil linhas diferentes de possibilidades para um único personagem. Eu quero saber o que vocês acham. O que o Barba Negra foi atrás? Um Road Polyglif, de um Chichibukai, de Pluton? Enfim, teorizem, meus amigos. Teorizem, eu quero ser o campeão de vocês. Vou pegar um aqui do Instagram. Paulo Fernandes mandou aqui. Será que não seria o máximo se o Oda fizesse alguns curtas em homenagens a outros personagens de One Piece? Eu fiz um vídeo um tempo atrás sobre a continuação de One Piece. O que é a continuação de One Piece? É o Two Piece. Mas falando a verdade, não teremos Two Piece. Eu espero que não tenhamos aí o filho do Luffy continuando a jornada. Eu acho totalmente sem sentido. Por exemplo, o que fizeram com o Boruto. O Naruto acabou de ter acabado ali. Mas o Oda já disse em uma entrevista que após o término de One Piece, ele quer fazer outras obras. Óbvio, mas ele também quer se aventurar mais pelo mundo de One Piece. No caso, esse seria o nosso Two Piece. Ou o Zero Piece. Porque ele queria falar especificamente de Dragon e Garp. Foi o que ele citou nessa entrevista. Contar um pouco da infância e da jornada desses personagens. Imagina isso que magnífico. Sabemos toda a jornada do Garp. Como ele conheceu o Tsuru. Como ele conheceu o Sengoku. A amizade deles. O trio monstro da marinha. A jornada do Dragon também seria muito legal a gente saber mais. O que que levou ele a se tornar um revolucionário. Então, o Oda já deixou implícito que ele quer fazer isso. E ele tem muita história pra contar se ele pegar qualquer personagem do mundo de One Piece. Pode sair one shots aí, volumes únicos. Contando a história de cada um deles. Então, espero que isso aconteça. Tenhamos o Two Piece ou o Zero Piece. Mas dessa forma. Contando com personagens dentro do enredo já existente de One Piece. Óbvio, do Rafa Félix aqui. Muito legal também. Depois da queda de Kaido e Big Mom em One Piece. Luffy será oficialmente reconhecido como imperador? Se sim, quem ocupará a posição de Big Mom? Rafa, é uma pergunta um tanto quanto difícil. Porque os conceitos de imperadores devem acabar após a queda desses dois monstros. Que a gente nem sabe se vai acontecer em One Piece ou se isso vai se estender realmente pra uma guerra final. Eu acho que o conceito de imperador deve ser completamente abandonado após a queda desses dois monstros, caso ocorra. O Luffy não tem qualquer interesse em ser reconhecido como um imperador. A gente vê lá na grande frota que nem mesmo ele queria ser reconhecido como um capitão de frota. Porque isso significava que ele estaria se ligando a esses termos. Ele estaria aceitando que ele seria um imperador naquele ponto. Ele quer ser o rei dos piratas, tá? Então, se existir qualquer imperador após a queda desses dois monstros, pra mim seria o Bug. Eu acho que seria incrível o Bug de alguma forma conseguir também o título de imperador. Mesmo que temporariamente até o Luffy completar a jornada e se tornar um rei dos piratas. Porque com o rei dos piratas, ele é o rei de todo o mar. E com isso, todos os territórios passam a ser seus. Então os imperadores acabam sendo dissolvidos. Bom, vamos lá. O Luciano perguntou aqui o que eu trabalho. E se eu acho que realmente o One Piece vai acabar com todos os Mugiwaras com um final feliz e vivos. Bom, eu trabalho com o YouTube atualmente. Eu sou criador de conteúdo. Ou YouTuber, se vocês quiserem chamar. Eu acho que sim, vai acabar com um final feliz. Porque o Oda já disse que vai acabar com um final feliz. Ele já disse em uma entrevista que o final de One Piece vai ter um banquete. Sempre o final, todo final de arco tem um banquete em One Piece. E ele já disse que no final teremos um banquete. O que implica que teremos um final feliz. Ou seja, não teremos um Luffy morrendo e tudo mais. Vamos acabar com todos os personagens vivos? Não, porque o Brook já está morto. Tem uma aqui do Balão Douglas lá do Instagram. Que é sobre mim. Olha que legal. Como que é a vida do YouTuber? Administrar o canal, os grupos, tantas teorias. E o pessoal mandando mensagem toda hora. Isso é demais, hein? Como é meu dia a dia, isso é voltado somente a mangás e animes. Cara, a minha rotina... Eu encaro como um trabalho normal, ok? Então eu tenho o meu horário de trabalho. Então geralmente eu começo bem de manhãzinha. Quando eu estava no meu trabalho anterior. Eu geralmente acordava umas 4 e meia. Para eu poder gravar, editar, soltar o vídeo. E trabalhar. E eu mantive essa rotina. Então eu acordo mega cedo. Mega cedo. 5 horas, 5 e meia da manhã. Já começo a trabalhar. E isso se estende até umas 5 ou 6 horas da tarde. Tá? E é nesse período que eu tento administrar tudo. Mas eu confesso que geralmente após esse horário. Eu ainda estou tentando responder mensagem. Principalmente lá no Instagram. Da galera que está me mandando. E não. Minha vida não é somente focar em animes e mangás. Porque senão você surta. Ok? Eu faço isso porque realmente eu gosto. Porque eu queria fazer amigos. E eu tenho que aproveitar um pouco desses pontos também. E não focar somente em transformar essas coisas em trabalho. É um tanto quanto complicado. Mas exige disciplina. E se você tem disciplina. Você consegue criar rotinas. Com rotinas tudo caminha de forma mais interessante. Para teorias. Para roteiros e tudo mais. Eu vou sempre juntando fragmentos. Ideias. Anotando. E vou guardando isso para mim ir trabalhando. Então geralmente eu trabalho. Em roteiros e teorias durante vários dias. Vou juntando esses fragmentos. Escrevendo um pouquinho. Até que tudo esteja pronto para lançar para vocês. Eu estou pensando depois em fazer um masterclass. Vamos pegar essa quarentena. Eu vou fazer depois um masterclass. Para quem quiser ter um canal no YouTube. Para a gente conversar. E eu contar um pouco mais sobre isso. Então se vocês quiserem. Tiverem interesse em participar. E saber como é viver do YouTube. E tudo mais. A gente podia fazer depois uma live. Focada somente nisso. Sem perguntas de anime. Sem perguntas de nada. Somente focada na criação de conteúdo. Tá bom? Então a gente pode fazer isso depois. Se vocês tiverem interesse. Qualquer um pode ter um canal. É um ótimo passatempo. E pode vir a se tornar o seu trabalho. Como se tornou o meu. O Sunday Suíno perguntou aqui. Se a Sonata das Trevas. De Hunter x Hunter. Tem alguma ligação com o Continente Negro. E definitivamente eu creio que sim. Vamos saber mais. Da origem dessa música terrível. E o criador por trás dela. Tá? Eu estou curioso. Estou preparando na verdade um vídeo. Para falar um pouco sobre a Sonata. E eu acho que definitivamente vem de lá. Porque o poder dela é muito avassalador. É uma coisa que a gente não viu nada parecido. Dentro do mundo dos caçadores. Então se liga que vai sair esse vídeo também. Logo logo aí. Para a gente matar um pouco essa curiosidade. Lucky Voltia perguntou. Se o Ruivo pode ir para o ano. E o que aconteceu com o Sabor. Já respondi acho que em algum dos vídeos isso. Eu não consigo enxergar Shanks indo para o ano. Nesse ponto. Porque se lembre que a jornada é o Luffy. Indo em direção ao Ruivo. E não ao contrário. Não Shanks indo para o país do ano. Porém. Porém. Obviamente que a gente tem. Várias linhas de raciocínio. Várias premonições. Como por exemplo. O próprio Shanks. O Buggy e o Rayleigh. Prometendo ajudarem o Odeio. Com qualquer coisa que ele precisasse. Então é uma possibilidade. Ele ir para o ano. Sim. É uma coisa que eu enxergo acontecendo. Um tanto quanto difícil. Vamos colocar assim. Mas é uma possibilidade. Como eu disse. O Odeio coloca para um personagem. Tantas linhas. Tantas variações. Do que aquele personagem pode vir a fazer. Que a gente pode simplesmente. Teorizar e tentar descobrir. O que de fato vai acontecer. Como por exemplo. Com o Sabo. A gente não sabe nem o que aconteceu. Se realmente ele foi capturado. Se ele sofreu um ferimento. Se ele perdeu uma perna. A gente não sabe. De repente ele está lá com. Com. Dizendo que foi resgatado. E está voltando para a base dos revolucionários. Eu gosto de pensar. Que talvez o Sabo. Ele seja muito importante. Para a soltura do Bon Clay. Ele foi jogado em Impel Down. E a gente teria um ataque dos revolucionários. Para libertar o seu segundo. Em comando. E com isso o Bon Clay também sairia. E aí a gente teria aquela ligação. Do Bon Clay. Indo para o ano. Que seria magnífico. Temos o Bon Clay. E temos o Barto. Usando os mesmos frutos. Que usaram para enganar o Odem. Sendo usado contra o Orochi. Então talvez. Seja uma possível ligação. Do que aconteceu. Foi jogado em Impel Down. Vai ser resgatado. Toda aquela jornada. Dos revolucionários. Invadindo a prisão. Para soltar o Sabo. E com isso o Bon Clay. Sendo solto também. Mas como eu disse. Eu disse. Tudo é possível. O Otaku cheiroso. Muito cheiroso. Que nome sensacional. Deve ser bem cheiroso mesmo. Perguntou se acredita. Que o Zebeck. Pode estar controlando. O Arba Negra. E no final. Ele possuir o corpo do Tite. E se tornar o vilão final. Para mim. O que é canon. Nesse momento. Que eu acredito. Enquanto não temos novos fatos. Porque a gente tem pouquíssimas. Revelações desse personagem. É que o Zebeck. Ele era um antigo usuário. Da Yam Yam no Mi. Utilizou o poder. E acabou preso. Dentro desse Black Hole. Do buraco negro. Do vácuo. Como ele ficou preso lá dentro. A fruta. Renasceu. No nosso mundo. O Barba Negra. Consumiu. E agora. Dentro. Desse vácuo. Ele tem o controle do Zebeck. Quer dizer. O controle não. Apenas guarda o Zebeck. Ele para algum momento. E a gente nem sabe. Como é que funciona. A linha temporal. Dentro desse lugar. Se passou realmente o tempo. De repente. O Zebeck. Não sofreu qualquer mudança. Temporal. Ok. Então eu acho. Que é uma forma interessante. Da gente teorizar. E tentar chegar. Em algum lugar. Que talvez. Sim. O Zebeck. Era o antigo usuário. Desse fruta. As pessoas podem perguntar. Pô. Mas ninguém fala nada. Que o Zebeck. Era o dono dessa fruta. Faz muito tempo. O próprio Sengoku. Disse. Que pouquíssimos marinheiros. Se lembram dos fatos. Que aconteceram. Dentro daquela ilha. É uma coisa. Que acho que a gente pode. Levar um pouquinho para frente. Enquanto não saem. Novos detalhes. Do próprio Zebeck. Mais uma aqui. De Hunter Hunter. Vitor Hugo perguntou. Se a Anika pode fazer. O Nendigon retornar. Poder? Pode. Mas agora é extremamente perigoso. Porque ela já realizou um desejo. E quem fizer um novo pedido. Agora vai ter que. Passar pelos três pedidos. Que a Aruka faz. Que são extremamente perigosos. Devido ao que o Kirua pediu. Também ser um pedido. A gente pode colocar aqui. Um tanto quanto alto. Não é de extrema dificuldade. Para a própria Nanika. Então eu acho que. Tem um fato curioso. Que ele pede. Que o Gon volte ao normal. Traga ele ao normal de volta. O que é o normal? Talvez. O Gon voltou ao seu estado inicial. Onde ele não tinha desperto. Ainda os seus poros. Nem se fecharam. Então eu acho que. Depende agora. Se o Gon realmente quer voltar. Ou não. A ter esse poder. Se ele continuar a treinar. E tudo mais. Ele pode liberar os poros. E voltar a utilizar. Mas eu acho que. Por pedido. Direto. A Nanika. Não deve acontecer não. Muita gente me perguntando. Sobre Bleach. Tá. O que eu estou achando. Da val do anime. E eu vou fazer um resumo. Da história de Bleach. Mais ou menos. Como eu fiz com a Pisa. Para a gente relembrar. Um pouco mais. E poder assistir. Esse novo arco animado. Que eu espero. Que dê uma atenção incrível. Porque o anime de Bleach. É sofrível. Deveria refazer todo o anime. Na minha opinião. Ok. O anime de Bleach. Sofreu um pouquinho. Nas mãos aí. Por conta dos fillers. E tudo mais. Mas. Eu vou fazer assim. Tá galera. Vou fazer um resumão aí. De Bleach. Para a gente relembrar um pouco. A história. E conseguir acompanhar. Esse arco junto aí. Tá bom. Wendel Menezes. Perguntou. Aqui se tem chances. Do Mihawk entrar. Para o bando do Ruivo. Eu recebo várias perguntas. Desse livro aqui. Para mim. Ele já é um membro. Dos piratas do Ruivo. Só não foi. Confirmado ainda. Ele só não admitiu ainda. Mas para mim. Ele sempre foi um dos piratas. Do Shanks. Tá. Ele tem uma amizade. Um tanto quanto interessante. E faz todo sentido. Que agora. Após a queda dos Chichibukais. Ele não vai querer ficar lutando. Para sempre. Vai estar sendo. Sempre caçado. Então ele deve acabar. Se aliando sim. Com o Shanks. Em algum ponto. Quem sabe. No encontro do Luffy. Com o Ruivo. Seja onde ocorra aí. O duelo. Entre o Mihawk. E o Zoro. Tá. Então. Eu gosto de pensar. Nessa ele assim. Que ele é um membro não oficial. Dos Piratas do Rui. Tiago Piloto. Perguntou aqui. De Shaman King. Cara. Nossa. Velho. Seria possível. Um final diferente. Em que eu derrotasse. E o Raul na porrada. Em vez de o final. Ele só desistisse. Cara. Shaman King. Tem o pior final. De todos. Eu adorava. Esse mangá. Eu adorava. Cara. Eu era fã. De Shaman King. Comprei todos os volumes. Que ele lançava aqui. Quando eu li. O final da obra. Falei. Não. Não é possível. Fiz até um vídeo. É o pior final. De todos. O autor depois voltou. Tentou corrigir. Fazer umas obras e tal. Mas eu acho que. A forma que ele terminou a obra. Foi horrível. Para quem nunca li. O Shaman King. Imagine. Imagine o seguinte galera. Imagine que o Luffy. Está em um ano. Aí ele decide. Perder para o Kaido. E termina a obra. Termina com outra pessoa. Se tornando o Rei dos Piratas. Basicamente isso. 900 capítulos. O Luffy desiste. Entra outra pessoa lá. E vira o Rei dos Piratas. É um dos piores finais. E é uma puta de uma obra. Muito legal. Eu adoro. Eu adoro a arte. Eu adoro a história. Os personagens. Do Faust. Adorava o Faust. O Rao também. Puta no personagem legal. Muito triste cara. Eu ainda não li essa versão. Depois que ele fez. Porque eu fiquei tão desgostoso. Quando eu li o final de Shaman King. Quem já leu. Deve compartilhar mesmo. A opinião que eu. Mas é um baita do mangá. Para quem quiser se aventurar. Mas. O final normal. Que tem dentro do mangá. Que foi lançado até aqui no Brasil. Pela JBC. É bem decepcionante. BPKD. Dragon está no nível de um imperador. Cara. Eu acho que sim. Aquele Haki dele. É muito poderoso. Aquela tempestade lá em Logital. Não sei. Se aquilo for somente Haki. Dá para ter noção de quão forte. O cara é. Poxa. Pai do Luffy. Tem ligações ali com o Garp. Pode não ser necessariamente filho do Garp. Mas. Só por ser pai do Luffy ali. Já dá para notar ali. Que. Realmente ele é poderoso. Eu acho que sim. Ele tem nível. De um imperador. Se ele quisesse se tornar um. Ele seria. Tanto que. Eles conquistam territórios. O exército revolucionário. Também conquista territórios. Da mesma forma que os imperadores fazem. Só que como eles não se denominam piratas. E sim revolucionários. Atacam diretamente o governo mundial. Que o Dragon. Não recebeu essa nomenclatura. Para mim. O Dragon. É um dos personagens mais fortes da série. É assim. Eu espero. Quem sabe agora. A gente tem um pequeno vislumbre. Do poder. Dessa fera. Acho que é isso. O vídeo ficou gigantesco. Amanhã. Certeza que eu vou fazer outra live. Para a gente bater um papo. Nessa. Quarentena. Nessa quarentena. E trocar uma ideia. Bater um papo. Esfriar um pouco a cabeça. Ou aliás. Encher um pouco a cabeça. Então é isso. Se a sua pergunta não for respondida. Não fique triste. Quase mil perguntas. Instagram também. Um bilhão de perguntas. Mas me manda lá para o Instagram. A gente bate um papo. Troca uma ideia. Mandem suas perguntas. Que uma hora ela aparece aqui. Galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se divertido. Um bom final de semana. Uma boa sexta para todos vocês. É isso. Valeu. E fui.